A banda caxiense Taxi Carrara abriu a festa. A festa marcou a despedida das férias. O show de Tico Santa Cruz, que se apresenta pela segunda vez em Caxias, foi o mais aguardado da noite. Segunda vez que ele veio aqui em Caxias, a outra eu não pude ouvir porque eu não estava em Caxias, aí dessa vez não dá pra perder. Ah, maravilhosa, né? Sem igual, né? Tanto que eu estou de volta aqui pra curtir mais uma vez. A expectativa é boa, acho que tem uma galera bacana aí, o show foi bom da outra vez, a repercussão foi positiva. Eu acredito que a galera que está aí veio pra curtir o rock and roll. A banda caxiense Garagem Nacional acompanhou o Santa Cruz na apresentação. Eu fico feliz, porque só quem tem a ganhar é o nosso público de Caxias. No palco, o cantor fez um show espetacular, daqueles pra ninguém botar defeito.